Mas vira a casa toda, sabe? Puta, uma vez eu liguei aquela merda, o cachorro cagou. Se inscreva no canal. Boa. Deu like. Já curte. Curte. Vai aqui, ó. Já dá um joinha pra nós aqui. Por favor. Se a pessoa não der o joinha, Boleta. Morre. É a fanha? Não, já. Deixa o cara mastigado. Porra. Esse salgadinho com água, meu tolete amanhã é um tijolo. Vai sair um concreto, irmão. Vai sair um concórdia. Meu cu, a partir de amanhã, fica quadrado. Sai um bloco. Tomara, assim, para de cagar mole. Caralho, papo de merda hoje tá fora. Puta aqui, Marinho. Ai, caralho. Ai, assim, para de cagar mole. Come mais, então, irmão. O cara vai ficar feliz, mano. Vamos continuar. O que ele tava falando? Um primo meu que ele parou de fumar, o médico instruiu pra ele comprar charuto cubano, aquele mais grosso. Os Churchill, aquele bitelo. É, o Churchill. E antes de dormir, ele enfiar o charuto no cu e deixar na cabeceira da cama. Quando ele fosse fumar, ia sentir o cheiro. E não fumava, por causa de cheiro de cu no charuto. Nunca mais fumou. Mas compra uma caixa de charuto toda semana. Charuto no cu, toda noite. Toda noite. Mas não fuma mais. Tá gripado o charuto no cu e cama. Supositório cubano. É, supositório cubano. Ai, caralho. É o cubano, cara? E aí, olha o caralho. É, é, é. Tá foda. E aí, você achou que era do teu limite. Morava no prédio, cara. Porque eu já estou meio de multa. Campinhas é uma delícia. De, de, né? E fora que... Os caras do tênis, da quadra de tênis. Sete horas da manhã. Fudendo, fudendo o vizinho. Eu escrevi lá no Google. Como danificar uma quadra de tênis sem ninguém perceber. Sabe o que... Sabe? Era aquelas quadras de... É tipo um emborrachado. Lisona. Tipo, lisona. Sabe o que você prejudica ali sem ninguém perceber? Ovo. Ah, é? Ovo. Porque o ovo cai... Seca. Ele seca. E é tipo um emborrachado. É um negócio que não sai o ovo dali direito. Ah. Dúzias de dúzias. Ficava a noite bebendo e jogando ovo. E o pessoal começou a perseguir ele no condomínio. Ah, começaram a perseguir, que era eu. O filho dele assiste também a gente aqui. Paulão, abraço. Abraço, Paulão. Sempre comentando. Abraço, Paulão. Paulão é gente boa. Mas um no outro onde eu morava... Não pergunta que Paulão que tenha se pegado. Não. Paulão que comeu. Paulão é Paulão. Ele que socou até os grãos. Socou até os grãos. É o sarro. Hoje a gente sai e liga o robozinho. Sabe o robozinho? Ah, o aspiradorzinho. Aspira a casa toda. Sabe? Uma vez eu liguei aquela merda, o cachorro cagou. Ele passou em cima da merda do cachorro. Saiu gastando merda. A casa toda. Ela passou merda. Na sala e nos quartos todas, sim, também. Que do caralho. Não aconselho deixar o cachorro cagando. Que legal, galera. O cara tem um robozinho aspirador que jogou merda na casa de parada. E ele vai assim. Ele tem uma pazinha embaixo. Sim. Vai com as cascovinhas. É. E vai chachachar. E na merda casa toda, cheia de merda. Nossa, velho. Que legal, hein? Você deve ter ficado muito feliz. Que delícia. Tem o que fazer, né? Já aproveita, pega um hotelzinho, já fica por aqui. Dá um picote. Ah, delícia, hein? Dá um picirico. O sogro chama Miro. Seu Miro. Miro. Miro, meu pau, teu cu e atira. Seu Miro. Seu Miro é bravo. Tem uma que eu tô fazendo ultimamente que é boazinha. Como é que chama aquele negócio amarelo que tem dentro do ovo? A casca? Não, dentro do ovo. Aquele negócio que tem dentro do ovo. A casca. A casca. Não, porra. Dentro? A casca. Não é. É. Então vai tomar. Eu sou carioca. Carioca dá? Pode falar. Carioca dá? Pode falar. Era bonitinha. Você não quis fazer? Você não ia se fuder. Aí a pessoa pega o corte e você fica... Não. Essa também corte. Daí eu fiz caso ao Bé, você é bonitinho. Como é que chama a bola? Que negócio é... Gema. Ah. Bonitinho aí. Pronto. É bonitinho. O que é que ele não quis dizer? É, ó. É, gema. Nossa. É isso aí. Esperava uma coisa mais escrota. Não, isso é... Você sempre espera a minha escrotidade. Você sabe a história do anão do pau de diamante? Agora veio. Sabe, não? Você provocou. Queremos saber. Vai. O cara tá mijando no banheiro. Depois você conta do... Você tava contando o casamento. Eu conto o casamento, é. O cara tá mijando no banheiro. Aí ele olha pro lado. O anão chega do lado dele e começa a mijar. Aí o anão fica assim pra ele, ó. Mas foi o que que, pô, anão? Tá me cantando? Não, é que quando o senhor faz xixi aí, pinga aqui do meu olhinho. E o... Me tadinho. O anão... O Pedrinho deve ser assim. Puta que pariu. Você vai uns periguntos na cara do anão mesmo. Aí ele tira aquele pau pra mijar. Um puta pau de diamante. Brilhando. Parecia aquele vampiro lá quando toma sol no filme. Pau brilhando. O cara olha e fala, carai, que pau bonito. E anão? Ele fala, não, eu sou anão. Eu sou um duende do pau de diamante. Você quer ter um pau de diamante? Aí o cara falou, eu quero. É só tu dar o cu pra mim. Que amanhã você acorda com um pau de diamante. A preocupação do homem não é dar o cu. A preocupação do homem é essa frase aqui, ó. Você vai contar pra alguém. Eu vou. Eu vou. Conta pra alguém. O anão falou, não, porque se eu comer seu cu, eu vou sumir. Aí o cara falou, beleza, tá bom, vai lá. Ficou de quatro. O anão era tão grande, velho. Que ele, pra comer o cu, o pau do cara era tão grande, pra comer o cu do cara, ele botou a cabeça no cu do cara e deu cinco passos andando. Caralho. O pau de diamante entrar no cu do cara. A hora que tava no ovo, o duendinho começou. É. O cara, o que que tá rindo, velho? Como é que é seu nome? Ele falou, Duarte. É, Duarte. Quantos anos você tem? Ele falou, 45. É, Duarte. 45 anos. Ainda acredita em duende. Filha da puta. Filha da puta.